Eu queria ler um negócio pra vocês aqui, que é um pacote bastante. Só você ali, ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, caixa, caixa. Com pacos, com pacos, ajuda ele. Bom, ser governado é ser legislado à vista, inspecionado, dirigido, legislado, regulamentado, parqueado, indroutrinado, predicado, controlado, calculado, apreciado, censurado. E ser comandado por seres que não tem nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Ser governado é, um pouco de baixo, ser governado é ser a cada transação, a cada movimento, ser notado, legislado, recensuado, tarifado, selado, mérito, cotado, avaliado, petiteado, licenciado, autorizado, rotulado, admostrado, impedido, reformado. Mistificado e, no final, roubado. E depois, a menor resistência que a gente faz, a gente não pode. A primeira palavra de queixa é remitido, multado, independeado, avançado, acossado, maltratado, espancado, desanimado, buvardado, aprisionado, metralhado, fuzilado, condenado, deportado, vendido, traído, ridicularizado, ultrajado e desonrado. Eis o governo, é a sua justiça, eis a sua moral. Ô personalidade humana, eu falo com você, que não é boa. Como é que você fosse possível, te deixarem se trair, se afundar, diante de 60 séculos, nessa adjacência? Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva